Música Olá, o 60 segundos está no ar. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, mais de 100 casas noturnas foram vistoriadas em Porto Alegre, mas apenas 25% delas estão em condições de funcionamento. Em comemoração ao Dia das Mães, a Secretaria Municipal de Turismo vai sortear 10 pares de ingressos para o City Tour Linha Turismo. Para concorrer, acesse a página Porto Alegre Turismo no Facebook. O sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de maio, às 16h. Veja no site do Editorial Jota a reportagem especial Boinas Azuis recordam o Batalhão de Suez. O documentário fala sobre os enviados em missão de paz responsáveis por evitar conflitos entre Israel e Egito na faixa de Gaza. Confira! A edição dos 60 segundos de hoje fica por aqui. Da redação do Editorial Jota, Rafael Silva.